E aí pessoal, beleza? Eu sou o Helder e esse é o meu canal Conhecendo o Brasil. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos até o Parque das Araucárias conhecer. Conheci lá. É um lugar novo, nunca fui. A gente vai estar indo lá daqui a pouco. Vamos lá, vamos lá no Parque das Araucárias. Depois nós vamos na Cachoeira. Cachoeira pertinho daqui. Vamos lá, vamos lá. Olha ali, só de bojo, ali no lençolzinho. Ali foi, acharam o canto perfeito, né? Pra fazer um piquenique ali, ó. Na sombra da árvore. Que bacaninha. Ali não pode ir não. Vamos ver um lugar bom pra estacionar. Parar aqui. Aqui é a entrada. Não sei pra que é essa entrada. Vamos ver. Horário de visitação. Das oito às cinco. Comunicado importante. Não caso não cause danos a fauna. Não destrói vegetação. Não jogue lixo. Proibido fumar. Não é permitido acesso com animais domésticos. Proibido som alto. Proibido caça. Como é que é? Proibido animais domésticos. Só ficar por aqui. Segue em frente. Ó, Darla, não é pra ir não, viu? É? Não é pra ir não. Seu cachorro. Não sei por que, mas ela tá com a luz de galha, né? Proibido caçar. Caramba. Umas três pessoas, né, Omar? É, umas três pessoas pra abraçar ela. A rainha Elizabeth é mais velha que a sua, Laura. Certeza. Tem nem dúvidas. Temos aqui com a celebridade. Mbappé. Ah, não. É Juan Colman. Juan Colman. Vamos pra lá, pô. Agora deve ser mais morar assim. Falta esse lindo. Eita! Minha barriga tá muito grande. Ah, carteira. Fiz no celular. Eita! Vai entrar? Ah, aí tem um dom, hein? Ah, aí que vim rolando. Ah, aí eu desliguei, porque ele não sai da barriga. Mas... Eita! Aí eu te faço bicho que ele viu. Tem feito só assim na cara dos dois alvos. É, o bicho faz a rua com estrelas. Do que vivem, hoje. Vou banhar, pô. Vai ficar aqui, ó. Vai ficar aqui, ó. Vai ficar aqui, ó. Vai não, né? É, sei lá. Vai tomar banhar, ó. Eu tô com três de goma também. Só esperando o banho de cachoeira. Sim, hein? Sao da Matrix. É, aí, ó. Tá indo aí? Sao do sistema. Sao do sistema o cara. Olha o tronquinho de arroba. Como é que é o seu ditado aí? Ele toma banho e faz parte do sistema. Oxe, não pode tomar banho não, né? Pode não. Isso aí foi uma coisa inventada pelo sistema. É o negócio do governo, ó. Só pro cara gastar água. E dar dinheiro pra eles. Eles querem que o mundo acabe rápido. Vai acabar com a água do mundo todo. Eles tomam banho. Adriano. 26 de setembro de 2021. Olha. Hashtag. E o preso é a natureza. A gente tá aqui, ó. Como é que é? E o preso é a natureza. A gente tá aqui, ó. E a explicação aí? Calma aí, rapaz. Essa pruma não? Tá vendo aí? Silêncio. E aí? A gente pode ir por aqui. É mais longo, tá vendo? Vou ir por aqui, ó. Vamos por aqui, ó. Por aqui. Por aqui. Vamos lá. O negócio de subir, né? Já dizia, essa árvore caiu. Oxe, que dá. Hein? Quantas mesas? Dá um monte de mesa aí, hein? Tu é doido. Dá umas mesas. A gente não faz nada. Você sou o rei do rei do chefe. Eu sou o chefe. A foto nossa. A tia também trouxe a foto nossa. Ah, você não sobe não, aí. Oxe aqui. Duvida, mano. Eita. Quase cai do outro lado. E aí, ó. Vamos pra onde, hein? Trilha do rio. Um quilômetro até lá. Vamos lá. Trilha do rio. Vamos lá. Depois a gente não sabe voltar, viu? Trilha do rio. Agora ali é maciozinho, ó é. Não, de trás. De blusa preta. Aí, ó. Mais macio que tem, ó. Aí é nosso... Eu? Você é só o chefe. O rei de tudo. O rei de tudo. Oh, tipo... É pata. É pata, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso aí? É uma palmeira que cresce justamente para poder catalisar a água na fonte dela. Olha! Ela vai no fundo assim que a água sobredulensal freia, sabe? Está meio empoeirado, né? Está meio empoeirado, né? Vem aqui. Vem aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.